Olá, estudantes! Vamos agora, pessoal, a nossa videoaula com a explicação desse novo assunto gramatical, tá? Que apareceu no material de vocês, ok, pessoal? Então, vamos à explicação desse assunto, certo? Então, é importante que você pegue o seu caderno de inglês, ok? Porque a Tia Magra vai passar slides explicando pra você esse assunto e pra você não esquecer, tá bom? Então, é legal que você anote ele no caderno, certo? Repita quantas vezes for necessário essa videoaula pra você anotar e você pegar a explicação que a Tia Magra vai dar agora, muito bem? Então, vamos lá, gente. Eu vou só compartilhar a tela com vocês. Isso, vamos compartilhar a tela. E vamos aqui à explicação desse assunto gramatical, ok? Que está aí no materialzinho de vocês. Vamos lá. Pessoal, a Tia, eu vou colocar aqui para a gente colocar os slides, pra ficar melhor pra vocês, certo? Então, gente, vamos a esse assunto, certo? Que é o does and don't. O que significa essa expressão? Pois é, pessoal, nós temos aqui duas expressões, certo? E tem dois significados diferentes, cada uma delas. Como vocês podem ver, aparentemente um deles é negativo e o outro é positivo, tá bom? Então, vamos lá. Let's start, tá, gente? Então, vamos começar. E colocou aqui essa imagem, né, pra vocês, que é pra gente dar o início, né? A gente começar aqui a nossa explicação pra todo o acú, tá bom? Então, let's start, que é vamos começar. Pra ficar esse vocabulário também, no caso, tá? Let's start. Significa vamos começar. Does and don't. Uma expressão fácil de compreender, does and don't, significa algo do tipo, o que fazer, o que fazer e o que não fazer. É usada para se referir a regras de conduta de uma situação qualquer ou, ainda, a práticas recomendadas de um determinado comando. Aquilo que você deve fazer e o que não deve fazer. Vamos lá, gente. Eu tenho mais de explicar aqui pra vocês esse slide aí, enquanto vocês copiam. Gente, essas duas expressões, que é o does e o don'ts, certo? Elas significam coisas distintas, tá? Does, a primeira, significa algo que você deve fazer. Então, algo que você deve fazer, relativamente, né, pessoal, vai ser algo positivo, ações boas que você deve realmente executar, certo? Que não envolve fazer mal a ninguém, desobedecer ou ir de modo contrário a algum tipo de comando, a algum tipo de ódio. Não. O does, certo? É uma situação, é uma expressão que significa que você vai, sim, realizar aquela ação, que ela é correta, certo? E o don'ts, certo, gente? Justamente ao contrário do que o que eu estava dizendo. O don'ts, gente, se refere a algo que a gente não deve fazer, certo? Algo, alguma situação, falar alguma coisa em inglês, certo? Como não responder alguém, como não se comportar em determinadas situações em público, certo? Então, o don'ts são coisas, são ações que a gente não deve fazer, certo? É como se fosse algo que é bom e algo que é ruim, tá bom no inglês, certo? Pegaram aí? Vamos recapitular. A pronúncia que é does and don'ts, certo? Um significa ações que vamos fazer sim e outras que não vamos realizar, ok? Vamos adiantar aí. Traduções para does and don'ts, né? Seriam o que fazer e o que não fazer. Regras de conduta, práticas recomendadas, certo? Você pode usar essa expressão como e onde quiser, em relação a instruções de como fazer algo, digamos, cozinhar, certo? Por exemplo. Ou em relação a regras de comportamento em uma situação social e assim por diante. Gente, essas práticas recomendadas, certo? Regras de conduta é justamente como você deve se comportar, certo? O que você deve sim fazer em público, tá? Como você deve sim se comportar perto das pessoas. Por exemplo, o que você deve realizar na sala de aula, o que você deve fazer na sua casa com seus pais, certo? Então, são ações positivas, certo? Em nosso meio social. Como você realmente deve executar tais coisas, tá bom? Em seu meio de convívio, certo, gente? Esse exemplo aqui, gente, de instruções como cozinhar, né? A gente pega um livro de receitas e tem lá. Primeiro passo, pegue a panela. Segundo passo, dissolva a margarina, por exemplo, certo? Então, você vai seguir aquele passo a passo, não é verdade? Então, o does, ele se encaixa nesse seguimento. Então, é algo que você segue, algo que você executa bem, tá bom? O don't é justamente o que você não deve fazer, certo? Em uma relação aí, em uma situação social. Você não deve fazer de jeito nenhum, porque a gente não está, certo? De acordo com as regras de convívio social. Por exemplo, a gente vê uma plaquinha. Digamos que você chegue em uma biblioteca, certo? E tem um aviso lá, em inglês, certo? Don't speak loud. Ó, don't speak loud. Que seria não fale alto. E o símbolozinho é assim, de silêncio. Então, gente, é uma regra que você deve seguir. Você não deve falar alto naquele ambiente. Se você falar alto, você vai estar descumprindo, certo? Uma situação de convívio com as pessoas que estão ali. Elas não vão gostar. Então, does, coisas boas que a gente faz, que a gente deve realmente seguir. E don'ts, coisas que a gente não faz no nosso convívio social. Ok? Vamos lá. Vamos ver um exemplo disso, gente. Como nós estamos vivendo, pessoal, uma situação bem difícil, né? Em relação a essa pandemia que se estabeleceu no nosso mundo, né, gente? No nosso país, na nossa cidade, na nossa cidade. Então, o que pegou para vocês? Um exemplo, certo? Sobre coisas que a gente deve fazer. Does, certo? E que não deve fazer, que é o don'ts, tá? Em relação ao cenário da pandemia em inglês. Então, o que pegou um exemplo bem legal para vocês, certo? Utilizando essa nossa situação atual. Vamos ver esses exemplos aí. Olha só, gente. Nós temos aqui, ó. Novel Coronavirus, né? Covid-19. Vamos lá. Então, ó. Novo Coronavirus, né? Que seria o Covid-19, certo? Então, aqui nós temos uma família, né? E aqui nós temos aqui dicas, tá, gente? Que envolvem a sua família, sim. Essas dicas são muito importantes para preservar a saúde da sua família e a sua, certo? E das pessoas ao seu redor. Então, vamos lá. Ó. Pode ver? Protect yourself and others. Proteja você mesmo e aos outros. Follow these does and don'ts. Siga estes passos de sim e de não. Então, ó. Siga os comandos positivos e os comandos negativos. Ou seja, preste atenção nos negativos. Não siga os negativos. Ó. Does. Que tem aí o chatzinho verde, né, gente? Que é o que a gente deve fazer. Então, primeiro, ó. Practice frequent hand washing. Ó. Frequentemente lave as mãos. Wash hands with soap and water or use alcohol. Basic hand rub. Use sabão para lavar bem as mãos. Ou álcool. Quando você for esfregar as suas mãozinhas. Tem que esfregar as mãozinhas, tá? Essa é a primeira dica. Wash hands even if they are visible clean. Lave as mãos mesmo que elas estejam visivelmente limpas. Então, a primeira dica aí de does, tá? Em relação à pandemia, ao COVID-19, é que você sempre lave as mãos. E utilize álcool mesmo que elas estejam limpas. Sempre, gente. Nunca é demais. Então, sempre faça isso, tá? Ó. Segunda dica aqui embaixo, que tem esse símbolo do doutor, tá? See a doctor if you feel unwell. Fever, difficult breathing and cough. Procure um médico se você não se sentir bem, né? Sente febre, dificuldade de respirar e tosse, tá bom? While visiting, whoa. While visiting doctor, wear a mask closed to cover your mouth and nose. E quando for visitar o médico, use uma máscara, certo? E roupas que cubram o seu corpo, certo? E que cubram a boca e o nariz, gente. Sempre, tá? Sempre. Nessa pandemia, precisou sair. Infelizmente, tá se indo mal. Se proteja, ok? Vamos à próxima dica do que você deve fazer, does, tá bom? Cover your nose, tá aqui ao lado, ó. Esse rapaz com lenço, tá? Cover your nose and mouth with a head, head necker, tissue, or sneezing and coughing. Proteja o seu nariz e a boca com o guardanapo ou com lenço, enquanto você espirra e tosse, né, gente? Pra você não contaminar o meio ambiente, se você estiver doente ou não, tá? E para que as pessoas não passem e respirem, né, gente, ali, né? Você, então, ó, vai sentir vontade de espirrar, tá com pessoas ao redor, tá com a sua máscara ou no ensino, né, gente? Utiliza, né, lá, descarte e pega uma coisa nova, tá? Utiliza aí um material novo. Esse aqui de baixo, aqui tem o telefone, ó. Se você tem esses sintomas, por favor, ligue para o número, certo, você tem um número aqui, né, gente? Mas aí esse número aí é norte-americano, tá? E entre em contato com o Ministério da Saúde, né, gente? Eles vão dar o passo a passo de como você deve proceder, tá bom? Então, aqui, ó, tem essas mãozinhas aqui. Throw used tissues into closed beams immediately after use. Jogue imediatamente lenços utilizados, certo? E recolha, tá, esse lixo. Faça, né, gente, a separação do lixo, certo? Bem certinho, não deixe exposto. E utilize lenços novos. Assim que usar, descarta, pega novos, tá? E aqui nessa agoneração, Então, evite grandes aglomerações, tá? Infelizmente, né, pessoal? A gente vê algumas pessoas ainda se aglomerando, de determinados locais da cidade. Então, não façam isso. Evite ao máximo. Então, aqui, gente, nós temos exemplos do que a gente deve realmente fazer nessa pandemia, né, em relação ao COVID-19, que é o does. Agora, vamos ver três exemplos de coisas que a gente não deve fazer. Don'ts. Não pode, tá? Vamos lá. Primeira. Essas duas pessoas aqui, ó. Cortando na outra. Have a close contact with anyone if you are expattering cough and fever. Gente, você não deve ter contato com ninguém se você está com tosse, com febre, nunca tem contato, tá, gente? Não é só simplesmente você ver aquela pessoa de perto, mas é tocar, certo? Tocar no homem, tocar na mão. Não pode tocar. Se você está sentindo isso, não pode ter ninguém, tá? Segunda dica de que a gente não deve fazer. Touch your eyes, nose and mouth. Tocar em seus olhos, nariz e boca. Não faça isso, tá? Que você vai contaminar suas mãos, ok? E o último exemplo que a gente não deve fazer é spit and problem, que é cospir em público, né, gente? Esse hábito além de feio, você não deve fazer isso, né, gente? Nesse cenário da pandemia, porque você justamente pode espalhar algum tipo de vírus, tá? Nem que seja não o vírus em si, mas a gripe, né? Alguém ali do lado pode pisar, pode pegar sem querer, sentar, não sei. Mas aí essa pessoa pode se contaminar e vir a contrair, né, gente, o Covid-19, né? Então, don't, tá? Não façam esses três exemplos aqui, tá certo? E aqui a frase final pra vocês. Together we can fight coronavirus. Juntos podemos combater o coronavírus. Então, olha, gente, olha que exemplo legal a teacher trouxe pra vocês, né, desse assunto climatical de does and don'ts, certo? Utilizando aí esse cenário, né, gente, que a gente tá conduzindo, tá? Como exemplo de que você deve fazer e não deve fazer, tá? Congratulations on your engagement! Seria, gente, parabéns pelo seu empenho. Muito bem, pessoal. Pra vocês que estão copiando no caderno, que copiaram no caderno essa explicação, deixa ela aí no campinho que você vai precisar pra você responder a sua atividade do livro, tá? Então, gente, essa foi a nossa aula gramatical, tá bom? Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Isso. Essa foi a explicação, gente, sobre does and don'ts. Qualquer dúvida a mais, tá, que você possa ter, entre em contato com a Tiamara no privado, certo? E Tiamara vai tirar todas as suas dúvidas, ok? Bye, bye!